Eu senti um bate-forte no meu coração Decidi seguir esse caminho com emoção Um caminho de refúrcia Com noites seducidas Mas quanto mais eu aprendia Mas sentia Que era tudo isso que eu queria Que era tudo isso que eu queria Além de felicitar Com quem tem poder morar Tudo isso faço por te amar Tudo isso faço por te amar Sou professora Sou mentora Sou amiga Estar perto de ti E motiva A prosseguir Te ver crescer E aprender Emocionar Com as vitórias Com as vitórias que alcançar E assim consegui Na missão de ensinar Pois o que move o meu ser É saber É saber E por te ensinar Com as vitórias Com as vitórias E eu Eu sempre vou continuar Eu sempre vou continuar